As investigações tiveram início na tarde da última terça-feira, após a Polícia Militar receber denúncia apontando que o corpo de um homem poderia ter sido deixado no interior do imóvel localizado na Travessa A. No primeiro dia, os militares foram até o local e iniciaram as buscas, acompanhados de peritos da Polícia Civil, que coletaram materiais para análise. Unidades do Corpo de Bombeiros prestaram apoio nos trabalhos, mas após horas de diligências, nada foi encontrado e as investidas foram cessadas no início da noite. Na manhã de ontem, os militares retornaram a endereço para dar continuidade aos levantamentos investigativos em todas as dependências. A terceira etapa de buscas aconteceu nesta quinta-feira e contou com um caminhão cedido pela Copasa na retirada da água da cisterna devido ao acesso e visualização complicados. Mas as buscas foram encerradas, uma vez que, mesmo com a drenagem do poço, nada foi encontrado no local. Especulava-se que o corpo pudesse ser de um rapaz que está desaparecido desde o mês de janeiro deste ano. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.